Música É galera, um oferecimento de plural, saúde para todos, você vai curtir a partir de agora a meia maratona da cidade de Niterói, você está chegando aí, seja bem vindo, vamos preparar um pouco aí, aquecer legal, ó meu amigo Ezequiel aí, fala aí fera, vamos lá que é às 7 horas da manhã, a largada da prova principal dos 21 quilômetros aqui ó, nesse pórtico lindo, nós vamos largar e chegar nessa meia maratona da cidade de Niterói, a meia maratona da cidade de Niterói, com patrocínio de plural, saúde para todos, levanta a mão, faz barulho aí, largada, tá aí ó, já já a largada, faltam poucos segundos pra gente fazer a largada aí, o balão já está ali preparado da torre Stray Run, vai por 5 quilômetros, enquanto isso a galera dos 21 está aqui ó, aquecendo, já já a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, largou galera, largou! Atenção galera, vamos lá a contagem regressiva, todo mundo comigo agora, em 5, 4, 3, 2, 1, largou galera, tá aí, os 5 quilômetros, de Niterói largando agora pra você faz barulho aí, largada vamos lá, energia galera